A gente está juntos já há cinco anos, a gente se conheceu há oito anos, e essa aqui foi a chance que a gente teve de chamar todo mundo que é importante para a gente junto. E aí Obrigado. Aqui está. Aqui está. Obrigado. 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 Obrigado em gotar. Obrigado. Amém. 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 Juliette. Eu também chamo de Pookie. Eu não consigo falar Juliette. É Pookie. Pookie. Eu acredito que todos os homens procuram para uma mulher que o aceita como ele está. Não tem chance, alguém vai me aceitar sempre. Aqui eu estou. E depois, há 8 anos, eu encontrei você. E eu descobri que eu estava totalmente diferente. Eu descobri que você vai me mudar. Você realmente me ensinou como... Você me ensinou como... Você me ensinou como crescer, como ser mais forte, como ser um homem melhor. Você me ensinou como... Você me ensinou como... Você me ensinou como like... você me ensinou como assim... como ser muito mais rápida... Eu me ensinou como ser um homem melhor. Você me ensinou como ser... Um homem melhor. Por 5 anos... nós nos lutamos juntos. Nós nos vamos juntos. Por 5 anos... Nós entendemos, nós nos ajudamos e nos damos força para noscançar nossos sonhos. Nós destruímos um obstáculo em frente de nós. Como uma família, juntos nós somos. Nesses cinco anos, nós tivemos diferentes nomes. Nós já mudamos várias vezes. No Brasil, com os meus pais, com o Parque Newport. E agora nós temos nosso lugar. Nós já visitamos incríveis lugares. Nós passamos para a Thaíada, para a Paris, para o Brasil. E isso sempre significa muito para mim. E todos os dias, nós sempre nos amamos mais e mais. Todos os sonhos que temos, tudo que fazemos juntos, nós ainda nos amamos mais e mais. Obrigado por ser quem você é. Eu estou esperando mais cinco, dez, treinta anos e eu prometo. Que alegante! E eu prometo sempre ser seu marido. E eu prometo sempre ser seu amigo. E eu prometo sempre ser seu amigo. E eu prometo sempre ser nosso amigo. E nós vamos sempre sermos fortes juntos. Eu amo você. Eu vi que você é tão legal, que você tinha sido cookedinhos. Eu vi que você é tão legal porque você tinha feito um trabalho. Eu vi que você é muito legal de Deus, quando eu estava fazendo o Brasil, eu meiais. Eu vi que você é muito legal de 이걸us. Eu sou um ano passado, me amei por mais cinco anos, e você ainda fazia me louca e louca como a primeira vez que eu estava. Nós passamos muito juntos durante esses anos. Foi um momento muito emocionante em que nós nos reuniamos depois de muito tempo. E eu peguei em um aeroporto com a roupa de roupa de roupa. Ficamos nos primeiros jobs nos Estados Unidos. Nos primeiros pequenos apartamentos em Parque-Newport. Ficamos em Los Angeles e expandiamos a nossa família com o que faz nos feliz. Nós nos reuniamos todos os dias. Nós nos reuniamos todos os momentos de vida. Nós nos reuniamos todos os outros para nos reivindicar. E nós continuamos a nos ajudar a nos tornar o melhor que nós podemos ser. Nós nos acolhamos muito juntos e eu sou orgulhoso de você. Na primeira noite que nos reuniamos, você me pediu para ficar por sua parte. Eu fiz isso na noite e por todos os dias desde então. E hoje eu prometo que eu vou ficar por sua parte. Eu posso estar um caro, eu posso estar um sorpreso em mim. Você é o futeu, eu amo, eu sou-chefe para não, eu vou ficar por sua parte. Eu posso estar aqui por sua parte e eu vou ficar aqui. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.